Gente, um absurdo. Um caso dramático. Um cidadão idoso de 78 anos passou mais de 3 horas esperando o atendimento do SAMU e morreu em cima de uma cama dentro de casa. Uma situação degradante e principalmente revoltante. Veja as imagens. Alô, central? Eu te ouvi a ligação? Minha querida, boa noite. Você fala com o bombeiro civil Daniel Amorim, tudo bem? Minha querida, é o seguinte, eu estou com um paciente, certo? Ele está com pulso fraco, certo? Não responde aos meus estímulos. Ok, central. Paciente com vítima de AVC, certo? O paciente está em casa. Por gentileza, o endereço aqui do local. Rua 1165, casa 37, no conjunto Ceará, central. Já tem ligação aí desde 7 e meia da noite. Central, segundo a população aqui, ela está dizendo que tem ligação aqui desde 7 e meia da noite, às 19h30, para o local. Gente, vamos lá. Infelizmente, a nossa saúde está falida, certo? Ambulância, as que tem não ajeitam, certo? As que tem não ajeitam. Bota a ambulância para a gente, às vezes, quebrada, para a gente rodar e as ambulâncias quebram no meio do caminho. Às vezes acontece também a questão de trote. Eu peço que vocês, a população, tenha consciência de não fazer trotes, porque isso atrapalha o serviço, tá? Isso atrapalha muito o serviço. E o que eles falaram agora, o pessoal do SAMU? O pessoal disse que a ambulância está chegando, certo? O que é que acontece? O sistema aqui, ele é falho. Por quê? Porque na hora que você liga aqui para a central, eles vão passar o caso para o médico da regulação. A regulação vai saber se tem frota. Dependendo se o paciente tiver o Glasgow 15, o que é esse Glasgow? É onde vamos ver a deficiência neurológica dele, onde a gente faz toda a avaliação inicial, a gente faz pelo Glasgow. Então, o que é que acontece? Nessa avaliação, eles vão dizer se é grave ou não. Mas eles lá não estão sabendo de como se trata. A gente dá informação, eles dizem que a ambulância está chegando. Infelizmente, é 40 minutos, 30 minutos. Mas se fosse, infelizmente, para um... Então, a gente não pode dizer que é vagabundo, né? Porque se a gente for dizer, a gente é preso. Mas a gente pode dizer que é um cidadão, né? Cidadão. A gente tem que trabalhar como cidadão. Então, o cidadão está aqui, ó, nesse estado, né? Infelizmente. Bom, aqui fere até o estatuto do idoso, né? Várias ligações. Várias ligações, de nada. O cidadão passando mal. Passando mal, gritando de dor e nenhum para comparecer aqui. Aí, ó. A gente vai ter que sair... Está parado. Está parado? Olha aí, o rapaz vai tentar... Porque o SAMU não comparece ao local. Deixando bem claro que não é culpa dos socorristas. É a gestão que não presta, mas não presta mesmo. Não presta mesmo. E não é... Ele não é parente de nenhum político, não é parente de nenhum empresário, né? Nenhum demagogo. Eu não tenho nem como fazer as ventilações. Porque eu estou de folga, entendeu? Faço técnico de enfermagem. Infelizmente, eu não tenho nem uma máscara para poder ofertar oxigênio para o paciente. Entendeu? Que situação, hein? Está continuando. Está ligando aí, novamente? Está ligando aí? Por quê? Aí, o filho, o seu nome é? Cristiano Vieira de Souza. Cristiano. Cristiano Vieira de Souza. Esse cidadão, o Vilário Vieira, 78 anos. Agora, ele está parado? Parou? Está parado e não tem ventilação mais não. Já está, pelo menos, por enquanto, até o SAMU constatar. Estou achando que seja o óbito. Mas, vamos esperar o SAMU chegar por aí para poder fazer as avaliações. Cenas tristes e que deixam a sensação de revolta e desespero. Como um cidadão espera três horas por atendimento e morre sofrendo. Olha que absurdo. Que situação está a saúde pública em Fortaleza? O SAMU virou um nada. Não serve para o cidadão. Só para bandidos. Não temos ambulância. Não temos saúde. Estamos vivendo em uma cidade abandonada. Hospitais sem leitos, sem médicos. O nosso povo está morrendo em casa. O Ministério Público tem que intervir. A saúde está precária e totalmente largada. Eu sou Ronaldo Martins, em defesa dos seus direitos, aqui no Cidade 190.